Olá, rubro-negros pelo mundo! Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Neymar empurra a Michael para o Fla. Astro do Liverpool quer jogar no Mengão. Renovação de Davi Luiz entra em pauta. Fla-Flu ganham 20 anos de Maracanã. E gigantes da Premier League brigam por cria. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é um canal independente do Benfica, não é um canal independente do Porto. Não é um canal independente do Sporting. É esse canal aqui que fala do Flamengo todos os dias e traz notícias diretas do exterior para você diariamente. Por isso, não perca tempo. Se inscreva agora, nesse minuto. Se inscreva agora no canal, além de acionar o sininho. Vamos lá, galera. Muita coisa para trazer para vocês no dia de hoje. Vou começar pela Inglaterra. É isso mesmo, meus amigos. Cria da base do Flamengo. É causa de uma batalha entre os gigantes de Londres. É isso mesmo. Arsenal e Chelsea brigam para ter Rodrigo Muniz. É isso mesmo, meus amigos. Direto da Inglaterra eu trago essa notícia para você. O mercado de transferências na Europa começa a abrir as portas. E tanto Arsenal quanto Chelsea têm interesse no centroavante do Furlan, cria da base do Flamengo, Rodrigo Muniz. É isso que trazem os jornais britânicos, meus amigos. Parece que Rodrigo Muniz, depois da excepcional campanha na última temporada, pelo modesto Furlan da Inglaterra, tem dois clubes de Londres interessados aí no seu futebol. Chelsea e Arsenal parece que vão travar uma batalha para a contratação do jogador. É isso mesmo, meus amigos. E, obviamente, dentro dessa batalha, vale lembrar que 25% do passe do Rodrigo Muniz pertence ainda ao Flamengo. Ou seja, a gente tem aí um dinheiro mole entrando na conta do Mengão, ajudando aí o Mengão ser cada vez maior. Vamos ver por quanto vai sair essa transferência e quanto que o Mengão vai lucrar com esse cria da base. Responda aí nos comentários. Você gostaria de ver o Rodrigo Muniz vestindo a camisa vermelha do Chelsea ou a vermelha do Arsenal ou azul do Chelsea? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, o governo do estado já lançou, hein? O Maraca é nosso. É isso mesmo. Maracanã e Maracanãzinho serão administrados nos próximos 20 anos por Flamengo e Fluminense. Já foi publicado que os vencedores da licitação são a dupla Fla-Flu. Flamengo com 65% da concessão e Fluminense com 35% da concessão. O Maraca é nosso. Então, meus caros, o que vai acontecer é o seguinte. O Flamengo tem estádio. O Flamengo tem estádio. O estádio do Maracanã é oficialmente do Flamengo. É a casa do Flamengo até a construção do seu novo estádio. O CEO Severiano Braga é mantido, contratado pelo Flamengo, é mantido na função. E nos próximos 20 anos, Flamengo e Fluminense cuidam do estádio do Maracanã. E você, meu amigo, ficou feliz com essa notícia? Mais essa vitória do Mengão? O Mengão sendo o dono do Maraca? Escreva aqui nos comentários. Seus comentários sempre são muito bem-vindos. Meus amigos, Davi Luiz está jogando um bolão nos últimos dois jogos. Dois jogos de craque do nosso zagueiro. E aí já começa a se falar em renovação do Davi Luiz. Quem traz isso é o repórter Romário Júnior do Bola VIP. O Flamengo volta em campo no próximo dia 12 contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, dando uma notícia em cima da outra. Os uruguaios nem os chilenos liberarão seus jogadores para voltar para jogar contra o Grêmio. Ou seja, o Flamengo fica sem seus principais jogadores pelos próximos nove jogos. Dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spinell, tomaram uma nova decisão quanto ao futuro do zagueiro Davi Luiz, que tem contrato apenas até dezembro. Como o atleta vem sendo muito importante para o elenco e voltou a jogar em alto nível, sua renovação entrou em pauta. Antes, o Flamengo acreditava que o ciclo do medalhão dos 37 anos já estava terminado. O zagueiro se cuida muito bem do lado físico. E como não vem jogando todas as partidas, ficando menos exposto, seu nível técnico subiu. Assim, o Mengão decidiu renovar o seu contrato oferecendo um salário um pouco menor com o contrato até 2025. Davi Luiz também tem o interesse de permanecer no Rio de Janeiro. E o negócio não deve se alongar muito. Tite gosta do estilo de jogo do atleta por entender que é muito inteligente taticamente. Davi sempre foi um jogador de ótima saída de bola e ainda aparecia no ataque como elemento surpresa. Contra o Vasco, a atuação foi excelente, com um gol marcado. Hoje, ele recebe mais ou menos R$ 1,2 milhão por mês. A ideia é que seu salário abaixe para R$ 1 milhão ou R$ 900 mil por mês. Então, aí, tratativas da renovação do Davi Luiz, que deve ficar mais um ano no Flamengo. Você, meu amigo, você é a favor dessa renovação? Escreva aqui nesses comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, estrela do Liverpool disse que quer jogar no Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. Crack do Liverpool diz que quer jogar no Flamengo. E a gente está falando de mais um uruguaio, né? Estamos falando do Darwin Nunes, do Liverpool. Passou, teve uma passagem belíssima aqui no Benfica, durante uma temporada, uma, duas temporadas. E o influenciador, como é que é o nome dele mesmo? Eu sempre esqueço o nome dele. Negrete, gravou um vídeo com o Darwin Nunes, dizendo, olha, você está no Liverpool, certo? Depois do Liverpool, você vai para onde? Perguntou o influenciador a Darwin. E ele disse, Flamengo respondeu o camisa 9, né? E aí, meus amigos, já imaginou o Flaruguay, o Flaruguay, a Rascaeta, Dela Cruz, Varela, Vinha e Darwin Nunes? Então, você já imaginou aí o Darwin vestindo a camisa rubro-negra, meus amigos? Seria aí uma contratação bombástica para o Flamengo, né? E, obviamente, é uma brincadeira. O Darwin Nunes ainda tem muita chance de continuar na Europa em grande estilo. É um grande centroavante. Eu diria, hein? Seria ali uma contratação monstruosa para o Flamengo ter aí o quinto Uruguai vestindo o manto sagrado rubro-negra. E você, meu amigo, você gostaria de ver o Darwin Nunes vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, Neymar empurra, empurra Michael para fora do Aurilau. É isso mesmo, meus amigos. Michael realmente está próximo a deixar o Aurilau. Por quê? Eu já expliquei isso algumas vezes aqui. O Aurilau tem o número máximo de estrangeiros. O Michael é estrangeiro assim como o Neymar. Lembrando que na temporada passada o Jorge Jesus pediu a desinscrição do Neymar em função da contusão para contratar mais estrangeiros. E agora a ideia é já tirar o Michael da lista, dois jogadores do Aurilau, e abrir já para a inclusão de Neymar nessa lista. Então o Michael realmente está a saída do Aurilau. E segundo os jornais árabes, segundo os jornais árabes, existe o interesse do Flamengo na repatriação do Michael. Vale a pena lembrar que o Marcos Braz, em entrevista na Zona Mista no último jogo contra o Vasco, disse que não, não tem nada com o Michael. Ele primeiro disse que não, primeiro em relação ao Oscar e o Danilo. O Michael deu uma hesitadinha, mas depois ele disse não também. Mas você sabe, né? Isso nem sempre é verdade. Então, assim, pode ser que o Michael acabe pintando no Mengão. Quem sabe aí, meus amigos, um empréstimo, ele renova por mais um ano lá com o Aurilau, fica um ano de empréstimo ou vem por um valor baixo para o Mengão. Queria saber de você, você gostaria de ter o Michael vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal, se inscreve agora, vai. Vai lá, se inscreve agora aí, faz esse favor aqui para os rubro-negros pelo mundo. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho